Sra. Shen? Quem é? Sou eu. O que você quer? Que amor, hein? Você magoou o Eddie. Não tenho tempo pra explicar, mas não tenho nada a ver com isso. Onde está o Venom? Você quer magoar ele também? Não vou explicar quem fez o que com quem. O Eddie disse que podia estar aqui por causa do chocolate. Só preciso falar com um alien. Peraí, você disse que não ia ter aquele alien. São outros aliens. Pode aumentar o volume? Cassidy e Barrison devem ser considerados armados e extremamente perigosos. A caçada aos dois continua hoje. E aí? O Cletus tem uma simbiote. Minha nossa, você está escondendo mais alguma informação patologicamente? Frouxo. Como é que é? O Eddie precisa do Venom. Ela me chamou de frouxo. Ele disse que não precisava dele, que a vida era muito melhor sem ele. Eu não estou entendendo o que tem a ver com... Ah, não. Peraí um pouco. Vem aqui pra fora agora mesmo. Você... você tá vendo? Tá vendo isso? É, amor. Eu já vi. O Eddie vai ter que lutar essa batalha toda sozinho. Aquele bostinha. Ah, deixa de ser um bebê chorão. Ajuda o seu amigo. Ele disse que eu não arranjo emprego nem limpando privada. O Cletus vai atrás dele e ele não vai sobreviver sem você. É claro que não vai, porque eu sou o herói da dupla. É, você é o herói gostosão. É o mais irado, o mais delícia, o mais corajoso. Sou mesmo. E eu ainda tô aqui atrás. Ninguém gosta de você, Ten. Eu adoro te ver em ação. Vamos lá salvar aquele Zé Mané. Eu prometi que a gente ia se livrar disso aqui. E que a gente ia caminhar até a Catedral no alto do morro. Um casamento. Três convidados. Um para cada um de nós. O policial que atirou no meu olho. Ed Brock. E Venom. Um casamento vermelho. Você... você não achou ele? Um casamento vermelho. Um casamento vermelho. Um casamento vermelho.